O ciclo monárquico de Campos acompanhou os protestos que aconteceram por todo o Brasil e promoveu em Campos um ato contra a república no último feriado de 15 de novembro. De acordo com o chanceler do ciclo, Evandro Monteiro de Barros, o objetivo do protesto é repudiar a forma republicana de governo e o sistema presidencialista. Queremos monarquia constitucional parlamentarista já, afirma Evandro, que também é advogado e professor. Os manifestantes se reuniram no Coreto do Jardim São Benedito, no centro de Campos, promovendo bandeiraço e panfletagem. O ciclo monárquico de Campos foi criado em novembro de 2018 e já está em 11 estados brasileiros. O ciclo monárquico de Campos foi criado em novembro de 2018